Rádio Outlet, a sua rádio exclusiva. Rádio Outlet. É só isso, não tenho mais jeito, acabou, boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras. A sua rádio exclusiva, Rádio Outlet. Ainda lembro o que passou, eu vou ser em qualquer lugar, dizendo onde você for, eu vou. A sua rádio exclusiva, Rádio Outlet. Sua semana fica ainda melhor no Tatu's Bar. Conheça a melhor casa da Zona Leste de São Paulo. Confira nossa programação e agite sua semana. Todas as terças tem uma comédia stand-up para alegrar sua noite. Na quarta, é dia de assistir futebol em nosso telão. O melhor do pop rock, você curte às quintas. Nas noites de sexta e sábado, o melhor do sertanejo. E nas tardes do fim de semana, tem samba de responsa. Venha para o Tatu's Bar, Avenida Conselheiro Carrão 1621. Informações 2306-9251 ou tatusbar.com.br. Rádio Outlet. A sua rádio exclusiva. Rádio Outlet. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Rádio Outlet. A Gateway Sistema de Alarmes e Prevenção de Perdas oferece à sua empresa e comércio a melhor solução de segurança. Sistema de Alarmes, antenas, protetores, monitoramento e ainda oferece soluções exclusivas para o seu sistema de segurança. Depois de instalado, a sua empresa recebe todo o treinamento e suporte técnico para a operação. Gateway Sistema de Segurança. Gateway-security.com.br. Ou ligue 113732-6626. A sua rádio exclusiva. Rádio Outlet. Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo hoje, não me conformei Pode crer, eu viajei contra a vontade Rádio Outlet. A sua rádio exclusiva. Rádio Outlet. A sua rádio exclusiva. Rádio Outlet. Você já conhece o Mundo dos Games Aricanduva? Lá você encontra a maior variedade de jogos e acessórios para o seu videogame. Além disso, tem o Troca Fácil. Você compra seu jogo e pode trocá-lo durante 90 dias pelo mesmo valor. Mundo dos Games Aricanduva também tem todos os consoles com os melhores preços. Mundo dos Games Shopping Aricanduva. Avenida Aricanduva 5555. Ligue 113444-2195. Quem gosta de games, gosta do Mundo dos Games. A sua rádio exclusiva. Rádio Outlet. Rádio Outlet.